Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou professor da rede municipal daqui de Feira de Santana, sou um homem branco, uso óculos de armação azul, meu cabelo é preto e está cortado curtinho, estou vestindo uma camisa meio rosa, meio vinho, não sei bem que cor é essa, e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação, certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo aí já teve contato com esse tema, todos os dias talvez. Os influenciadores digitais, a ascensão dos influenciadores digitais. Você sabe o que significa a palavra ascensão? Significa crescimento, subida, né? Então essas figuras, os influenciadores digitais, eles estão em crescimento, eles estão mais comuns e ganhando mais importância cada dia que passa. Então vamos conhecer um pouquinho, tentar entender como é esse fenômeno, como que chegamos ao ponto que a gente está hoje, né? Então bora lá. O que é uma pessoa ser influente? O que é que significa isso? Ser influente significa que alguém consegue modificar a opinião de algumas pessoas, consegue trazer essas pessoas para uma realidade, consegue conversar com essas pessoas e trazer informações, trazer o seu ponto de vista para esses ouvintes, né? Então um influente, uma pessoa influente, ela pode trabalhar tanto para coisas boas, como também para coisas ruins. Ser influente significa ser capaz de modificar a vida de alguém, né? De ensinar, de tomar atitudes. A pessoa influente toma atitude, mas essa atitude reflete na vida do outro. Então influencia, causa uma mudança na vida do outro. Nem sempre todo influenciador consegue te influenciar, né? Tem grupos que podem ser influenciáveis por um determinado sujeito, e pode ter grupos que não é influenciável por um determinado sujeito. Então ser capaz de mudar a vida, de trazer uma mudança na vida de alguém, nem sempre é para o bem, nem sempre é para o mal, e nem sempre um influenciador consegue te influenciar, percebe? Voltando um pouquinho na história, a gente tem alguns nomes que sempre aparecem nas listas, na internet tem várias listas, né? Pessoas mais influentes da história, mulheres mais influentes da história, homens mais influentes da história, pessoas mais poderosas da história. E poder é influência, né? Quem tem muito poder, quem consegue dominar uma região, mandar em um país, também é influente. Então assim, eu separei aqui só alguns nomes que se repetiram mais nas minhas pesquisas, nas minhas buscas, quando eu estava preparando essa aula para vocês. E a gente tem alguns nomes aqui, ó. Madre Teresa é uma mulher influente, ideal, o ideário, propagado, emitido por Madre Teresa, chegou a várias pessoas, chega a várias pessoas até hoje. Para que figura mais influente do que Jesus de Nazaré? Não é verdade? Ele era um ser humano e era influente. Até hoje é influente, né? Ele viveu há mais de dois milênios atrás e hoje ele continua ditando, né? Como se comportar, ensinando a gente sobre caridade, ensinando as pessoas sobre o amor ao próximo. Então é uma pessoa, talvez a figura mais influente da história seja Jesus de Nazaré. Meri Curri. Já ouviu falar desse nome? Está escrito Marie Curie. Mas a gente fala Meri Curie. Essa moça, ela foi uma das maiores cientistas da história e se destaca justamente por ser uma mulher e viveu numa época onde as mulheres não tinham muito espaço nas universidades, né? Ela foi professora universitária, ganhou dois prêmios Nobel. Então, assim, é uma figura super influente. Meninas, vocês podem ser cientistas se vocês quiserem, tá? Se alguém disser o contrário, não aceite não, não ouça não. Então, Meri Curie, super importante, super influente. Darwin, figura também da ciência, ele propôs a evolução por seleção natural dos seres vivos e a gente baseia grande parte da biologia hoje na evolução proposta por Darwin. Então, quando você for estudar ciências, muito do que você vai aprender está baseado ali no que Darwin propôs. Mao Tse Tung também, escritor, líder lá da China, ele falou sobre como que estratégias de guerra podem ser aplicadas também no dia a dia, né? Martin Luther King, trouxe aqui dois nomes lá dos Estados Unidos, Martin Luther King e Harriet Tubman. Esses dois, Martin homem, Harriet mulher, são expoentes, assim, na luta anti-escravagista, na luta contra o preconceito racial. Então, são nomes super influentes. Harriet Tubman, ela fugiu, né? Ela saiu dessa vida de escravidão e ela conseguiu trazer vários escravos para a liberdade. Ela libertou muitos escravos. Martin Luther King, com seu discurso, ele motiva e, como é que eu digo, embasa muitas lutas antirracistas hoje em dia. Einstein também, na parte da ciência, super importante. As coisas que Einstein descobriu guiam nossa visão sobre a natureza até hoje. E eu separei um nome aqui que eu quase não coloquei, gente ruim, mas é importante falar sobre ele. Hitler, infelizmente, quem é ruim também pode ser influente. Os ideais que Hitler defendeu e que Hitler implantou ali naquele regime nazista na Alemanha, eles, infelizmente, influenciam pessoas até hoje. Tem gente que acredita nessa ideia de superioridade racial e que a gente deve, quanto pessoas que têm amor ao próximo, pessoas que têm um mínimo de racionalidade, condenar, abominar esse tipo de pensamento nazista. Então, é uma figura aqui terrível, torturador, perseguidor de judeus, de negros, de gays, e, assim, figura terrível da história. Porém, a gente não pode deixar de falar que ele foi influente. Ele é influente até hoje, infelizmente. Então, vamos voltar agora a falar de ferramentas. Ferramenta é algo que a gente usa para facilitar um trabalho. Essas ferramentas surgem lá na Idade da Pedra, quando o ser humano aprendeu que quebrar uma pedra num determinado formato ajuda a cortar melhor uma carne, transforma essa pedra numa arma, de repente. Então, essas ferramentas foram avançando, foram se modificando ao longo da história. A gente aprendeu a escrever, a gente aprendeu a cobrir o corpo para proteger do frio, para proteger de insetos, a gente aprendeu a manipular o fogo. Tudo isso são ferramentas que a gente usa no dia a dia. E essas ferramentas chegaram, na atualidade, aos dispositivos eletrônicos, aos celulares, computadores, TVs. Todas essas ferramentas estão presentes no nosso dia a dia, ferramentas digitais. E lá no século XX, meados para o final do século XX, surge um fenômeno mundial, que é a internet. A internet é uma forma de transmitir dados, de comunicar a longas distâncias, em tempo real, em qualquer lugar do planeta. Ela surge lá no final da década de 60, do século passado, como um instrumento militar, uma forma de comunicação dentro do exército dos Estados Unidos. Depois, ela foi se tornando mais popular, sendo colocada em outros espaços, até que no início do século XXI, que é esse século que a gente vive agora, essa internet se popularizou. Ela passou a estar presente em todas as casas, em todos os ambientes. O celular está aí, na palma da mão, você enxerga o mundo, graças à internet, que é o quê? Uma ferramenta. Então, a internet, que está no mundo todo, ela tem uma diversidade de aplicativos, de espaços, que são as chamadas redes sociais. Alguns desses símbolos aqui, que vocês estão vendo, vocês podem não reconhecer. Mas chama aí, aquele seu irmão mais velho, que tem 30 anos, aquela sua tia, seu pai e sua mãe, e talvez eles reconheçam. Olha aqui, uma das primeiras redes, o Mirc. Alguém aí já ouviu falar de Mirc? Acho que não, né? O Mirc, gente, era simplesmente você entrava numa sala de bate-papo, você chamava alguém para conversar, uma pessoa que você não fazia ideia de quem era, e você conversava lá com essa pessoa. Depois veio o Messenger, depois veio o Orkut, a primeira grande rede social. eu lembro que o Orkut, ele foi notícia de TV. Gente, uma rede, olha que incrível, um lugar na internet, onde você pode se conectar com pessoas de diversos lugares do mundo. Nossa, que incrível. Então, isso, alguns anos atrás, era notícia do jornal, gente. E aí, depois do Orkut, deslanchou e vieram várias outras redes, que eu separei aqui, né? Essas aqui vocês conhecem, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, o TikTok, que hoje em dia está super em alta aí, o Kawai também, o Snapchat, já foi mais famosinho, hoje em dia não tanto, o Twitter ainda tem grande importância, o Skype, que foi substituto do Messenger, o Pinterest, onde a gente encontra conteúdo visual, principalmente, né? Fotos, sobre vários assuntos, sobre o que as pessoas estão procurando na internet, Telegram, e eu separei duas aqui, que provavelmente vocês não conhecem, mas que eu acho bem interessantes. O LinkedIn, vocês ainda são novinhos, eu estou conversando aqui com o pessoal do sexto ano, mas o LinkedIn é como se fosse um Facebook, gente, para mercado de trabalho, então você coloca lá o seu currículo, e você descobre, se conecta com pessoas, para saber onde tem vaga de emprego, para aquela área que você quer atuar. E se você gosta de ler, se você gosta, já aprendeu a gostar de ler, eu aprendi a gostar de ler, quando eu estava aí na idade de vocês, sexto ano, tem uma rede social, que eu adoro, que se chama Scooby, tem essa corujinha aqui, o Scooby é uma rede social de leitores, lá você pode fazer um paginômetro, quantas páginas você já leu na vida, quantos livros você já leu na vida, dá para você ver tudo isso lá no Scooby, e você pode se conectar com leitores, se você gosta de uma série de livros, vai ter pessoas ali, que leem e gostam da mesma série de livros que você, eu acho bem interessante essa proposta. Só que com as redes sociais, a gente tem o surgimento do fenômeno dos influenciadores, pessoas que se destacam nessas redes sociais, e que acabam levando a sua opinião, a sua forma de pensar, a sua visão de mundo, para os espectadores, para quem está ali passeando por aquela rede social. Então, as redes sociais estão no mundo todo, não vamos esquecer disso, conectam pessoas de diversos lugares, de diversas faixas etárias, através de um celular, através de um computador. Bom, com as redes sociais e com a internet, surgiu um termo, que são os conteúdos virais. Quando a gente fala assim, viralizou um meme, viralizou um vídeo, o que é que significa isso? Antes da internet, antes dessa popularização da internet, uma fofoca, uma notícia, um boato, ele demorava mais para se espalhar, porque precisava de uma pessoa ver alguma situação, aí ela ia lá, contava, cochichava para outra. Aí essa pessoa, talvez amanhã, no outro dia, conta para outra pessoa, e aí talvez essa pessoa conte isso em uma mesa de bar, e aí quatro pessoas ficaram sabendo. Então, o processo de transmissão de uma informação, ele era mais lento antes da internet. Um vírus, ele causa uma doença em muitas pessoas, num curto espaço de tempo. Olha aí a pandemia de coronavírus, bastou uma pessoa se infectar, e aí esse vírus se transmite para várias pessoas. Então, essa expressão viral, viralizar, significa isso, é passar uma informação, no caso da internet, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, se antes, uma fofoca, um boato, ele era espalhado lentamente, digamos que em uma semana, você tinha 20 pessoas sabendo. Hoje em dia, em um segundo, você tem 20 pessoas sabendo. Porque você postou lá na internet, imediatamente, muita gente viu, e isso é viralizar. Isso é a repetição de uma informação para muitas pessoas, num curto espaço de tempo. Então, os conteúdos virais são uma característica das redes sociais e da internet. E aí, surgem os influenciadores digitais. Pessoas que têm grande influência, que elas conseguem mudar a opinião de quem está ali observando, que elas reforçam uma opinião, elas falam sobre um conteúdo, ensinam a fazer um bolo, sei lá. Existe influenciador digital para várias questões do dia a dia. Os influenciadores digitais, eles surgiram primeiro, principalmente com as blogueiras de moda. Então, mulheres que queriam apresentar sobre um estilo de roupa, sobre uma forma de fazer uma maquiagem. Começou daí, e daí se espalhou para diversos outros tópicos. de comida, a caça, a política, a... sei lá, em como ser um influenciador digital. Tem influenciador digital que ensina a ser influenciador digital. Então, essas figuras, hoje em dia, elas têm grande importância na sociedade e essa importância só tende a aumentar. Eles ditam modas, eles fazem você comprar um determinado produto, eles fazem propaganda de um determinado produto. Hoje em dia, tem empresas que preferem pagar um influenciador digital do que colocar um conteúdo na rádio, na TV, no jornal. Às vezes sai mais barato e alcança mais pessoas. E é um mercado em crescimento. Sobre esse crescimento, no final do slide, a gente vai ter uma conversinha sobre isso, que a gente precisa ficar ligado que nem tudo são flores, mas vamos lá. Esse entretenimento proposto pelos influenciadores digitais, a gente tem que passar um filtro. não aquele filtro de tirar foto, mas quando a gente está ali no celular, no computador, a gente precisa avaliar para não se perder. A gente precisa olhar assim para esse tema e falar, ué, esse tema é importante para mim? Esse tema está trazendo uma utilidade para mim? Por quê? Muitas vezes, o influenciador digital está te ensinando sobre algo. Aqui tem um rapaz lendo um livro, lendo as anotações dele, de repente. aqui tem uma moça fazendo um prato, falando sobre dieta, não sei. Às vezes, esse conteúdo é útil, ele faz crescer, ele faz aprender, mas às vezes, e a gente tem aí centenas, milhares de exemplos na internet, esse conteúdo, ele não tem uma qualidade muito grande assim para a gente, né, gente? Vocês são aí novinhos, vocês são sexto ano, e precisam começar a pensar sobre a qualidade do que a gente assiste na internet. A gente vê muitos influenciadores digitais fazendo várias besteiras, né, colocando sua própria saúde em risco, ensinando coisas erradas. Então, a gente precisa ter essa criticidade para não se prejudicar nem prejudicar o outro, né? Então, a gente precisa começar a pensar, refletir sobre o que é entretenimento de qualidade. entretenimento é diversão, né? É algo que você parou ali para assistir e você gastou um tempo, né? Você se distraiu com aquilo. Então, isso é entretenimento. Outra coisa que traz, assim, uma preocupação quando a gente fala de influenciadores digitais. Algumas pessoas, elas ganham nas redes sociais por motivos diversos uma importância muito grande. Correto? Correto. Aí, às vezes, essa pessoa ganhou importância porque, sei lá, fala de maquiagem. Beleza, tranquilo, ótimo. Vai ensinar lá sobre maquiagem. E aí, essa pessoa que fala sobre maquiagem e que tem muitos seguidores e que tem muita gente que consome o conteúdo que ela produz, de um dia para o outro, ela resolve falar de educação. Resolve falar de educação e aí, com seus preconceitos, com as suas visões de mundo, fala um bocado de besteira. Já pensou? Essa pessoa nunca estudou educação, não é professora, de repente, né? E aí, ela pode te ensinar um bocado de coisa errada. Ela pode falar sobre conteúdos sem experiência. Isso acontece muito na internet, a gente precisa ter muito cuidado. gente que fala de comida falando de política, gente que fala de games de repente começa a falar de cultura, de, sei lá, cultura não, de música. Se a pessoa não tem uma formação, se uma pessoa não tem estudo sobre aquela área, a gente deveria botar um pezinho para trás na hora de ouvir falar daquele assunto. Então, é bom a gente ouvir os conselhos dos especialistas na área. a gente teve muito influenciador digital se metendo, por exemplo, nas questões de saúde pública envolvendo a Covid-19, quando, na verdade, quem a gente tem que ouvir? A ciência, os médicos, né? Então, a gente está sujeito a muito charlatão na internet, muita gente falando e, às vezes, com interesse financeiro, né? Falando de um conteúdo que ela não domina. Então, temos que ter muito cuidado, tá? ouvir sempre os especialistas. Outra coisa, gente, a vida nesse mundo virtual, ela parece muito bonita, né? Recentemente, eu conversei com uma pessoa que falou que queria morar na internet onde todo mundo é rico, bonito e feliz. Mas a gente tem que ter cuidado. Lembra que eu falei que eu ia conversar com vocês sobre o crescimento do influenciador digital? O crescimento dessas figuras influenciadores digitais? Pois é. Às vezes, a pessoa vê, assim, alguém se dá muito bem no YouTube, alguém se dá muito bem falando de games e aí fala, nossa, eu gosto de jogos, então eu vou ser YouTuber e vou ganhar muito dinheiro falando de games. Mas você tem que ver que a proporção de gente que tem sucesso nessa área é muito pequena. então você não deve parar de estudar, parar de se interessar numa carreira mais sólida, mais acessível para querer virar influenciador digital. Você não deve porque não são todos, gente. Não estou falando aqui que você não deve seguir seus sonhos, não. Deve, siga seus sonhos. Mas tenha sempre em mente que não é todo mundo que vira influenciador digital e fica rico. Às vezes a gente assiste um vídeo na internet e a gente fica, uau, é isso que eu quero para a minha vida. mas vamos ter cuidado, vamos ter um pouquinho de consciência porque às vezes aquele sujeito que conseguiu ficar rico fazendo dancinha num aplicativo, ele é um em mil, um em um milhão. Então vamos continuar os estudos, vamos ver quais são os interesses profissionais que vocês podem ter para investir nessas carreiras. Se você ver que realmente você leva jeito, você tem público já e você sabe falar muito bem de um assunto, beleza, vai ser influenciador digital, mas tenha cuidado, tá? Porque às vezes a internet ilude a gente, faz a gente pensar que a vida é muito mais fácil do que o que ela é na realidade, certo? Para finalizar, a gente vai assistir a um vídeo que fala sobre o papel do influenciador digital, como surgem os influenciadores digitais e aí no final a gente discute mais um pouquinho e se despede, tá bom? Como uma criadora de conteúdo que tem milhares de seguidores, eu sei que o que eu falo influencia pessoas. Todo mundo é influenciador. Você pode ter dez seguidores, depois que está, sei lá, você comprou uma cadeira e o seguidor seu falar, ai, onde você comprou essa cadeira porque eu quero também uma cadeira igual a sua. então no macro todos somos influenciadores, principalmente nessa era digital onde a gente, né, tem essa possibilidade de compartilhar experiências e produtos através da gente. Em um tempo não muito distante, a internet começou a abrigar milhares e milhares de blogs sobre os assuntos mais diversos possíveis. Maquiagem, moda, viagens, gastronomia e tudo mais que você possa imaginar. Eu estou aqui falando sobre os blogs para que a gente reflita sobre como chegamos até aqui, nessa era onde pessoas têm grande influência digital na vida de outras. Como as redes sociais ainda não existiam, os blogs eram os canais de comunicação que muita gente adotou e começou até a fazer um dinheiro com isso. Ser blogueiro era algo que fazia parte da rotina de quase todo mundo. Quem aí nunca teve um vlogão ou fotolog? Eu, por exemplo, já tive até um MySpace, vocês se lembram disso? Na verdade, a expressão blogueira começou a ser mais difundida com o grande crescimento dos blogs de moda e de lifestyle produzido por algumas mulheres. Foi lá atrás por volta de 2008 que começamos a entender o conceito de influenciar alguém. E aí, um tempo depois, com a chegada do Instagram, produzir conteúdo para a internet ganhou uma nova cara e um novo jeito de ser feito. Apesar de ainda existirem muitos blogs por aí, a profissão influenciador digital ganhou força mesmo com as redes sociais. Hoje, muitas marcas preferem anunciar seus produtos nas redes sociais de influenciadores do que fazer os anúncios tradicionais em revistas, jornais e na televisão. É que eles conseguem impactar tanta gente através de seus posts na internet que acaba valendo mais a pena do que pagar milhares de reais por uma foto numa revista. Na verdade, qualquer pessoa pode ser um influenciador, qualquer pessoa pode assumir esse papel de influenciar outra para alguma coisa. Eu costumo dizer que é um mercado quase sem barreira de entrada porque desde que você tenha acesso à internet e um conhecimento muito básico de como operar as ferramentas digitais, você pode, você está apto a influenciar outras pessoas. Agora, mercado, logicamente, falando, aí a situação já muda um pouquinho. A gente está falando de alguém com uma certa audiência na internet que produz um conteúdo para essas pessoas que têm uma audiência fixa e engajada, fixa não, né? Mas uma audiência engajada e uma pessoa que tem um papel muito importante na decisão de compra ou no comportamento dessas pessoas. Desde a chegada do coronavírus, por exemplo, agências especializadas no marketing de influência notaram um aumento considerável no engajamento dos criadores de conteúdo. Isso significa que a pandemia fez com que eles estivessem ainda mais presentes em suas redes e que as suas audiências estão interagindo ainda mais do que antes. Agora, eu acho que a figura do influenciador digital é essencialmente um produtor de conteúdo. Então, uma pessoa que tem uma consistência, que tem um comprometimento com a audiência, que tem uma pauta definida, que tem um olhar apurado, que tem ângulo. Tem muita gente falando sobre vários temas, né? Só que o que diferenciou uma pessoa de ser um bom influenciador digital do outro, acho que não é só uma questão numérica, não é uma questão de ter 200 mil ou 2 milhões de pessoas te seguindo, é a questão do ângulo, né? Como você conta essa história? O influenciador digital hoje tem esse papel, assim, de trazer um ângulo interessante, sabe? mais do que simplesmente falar para agradar uma audiência, aquilo, acho que as pessoas já estão muito cansadas e existe uma exigência muito grande, pelo menos no meu feed eu tenho feito essa exigência com as pessoas. Se você não consegue trazer um ângulo interessante, uma história massa, assim, aquilo não me envolve mais. Eu acho que isso acontece com muita gente, sabe? É uma profissão que, quer dizer, sem aspas, é uma profissão de fato que acho que sofre preconceito desde que nasce, assim, com as blogueiras, por exemplo, de moda, né? Que acho que foi o primeiro mercado a se solidificar enquanto mercado mesmo de influência digital e depois esse nome foi evoluindo e foi passando para todas as áreas, né? Hoje em dia, o conteúdo é uma parte muito importante do PIB. E aí, gostaram de saber como os influenciadores digitais foram surgindo na sociedade? Só recapitulando. Influenciadores sempre existiram, né? Há diferença entre uma pessoa, uma figura importante na sociedade, políticos, músicos, historiadores, escritores, professores, a diferença entre essas pessoas antes e depois do advento da internet, da internet se popularizar, é que o alcance é muito maior. Então, de repente, tinha uma figura numa cidade e que essa figura, ela conseguia influenciar aquela população ali daquela cidade. Com a internet, hoje, ela pode mudar a opinião de alguém em outra cidade, na verdade, em outro país, até, pode levar o seu conteúdo, levar a sua proposta artística, de filosofia de vida, para o mundo todo. Então, o influenciador digital é uma pessoa que consegue abarcar, levar a sua opinião para muita gente num curto espaço de tempo, certo? E que, por isso, são pessoas muito importantes na sociedade hoje em dia. Como vocês viram aí no vídeo, com a pandemia, essa importância, ela ganhou uma escala maior ainda. a gente ficou muito tempo em casa, a gente ficou mais em contato com a internet, com o celular, e isso fez com que a gente conhecesse mais influenciadores digitais e, consequentemente, com que a gente fosse mais influenciado. De repente, uma pessoa que já é famosa, ela disse que gostou de um chocolate e aí todo mundo vai comprar esse chocolate. Às vezes, até, sem saber que está sendo influenciado, a gente pode ser influenciado. Então, assim, está aí, é uma realidade, não temos para onde fugir e vamos tentar aproveitar da melhor forma, absorver da melhor forma. Lembrem-se, sempre coloque um filtro na sua visão aí. Quando você for assistir algum conteúdo, pense, está fazendo bem para mim? Está me ensinando? Está me fazendo crescer? E pense também na questão de que nem todo mundo chega lá, tá? Não desista dos seus objetivos mais concretos, de pensar numa profissão para poder ser influenciador digital, porque nem todo mundo chega lá. Se você tiver aptidão, ótimo, vá lá, invista nessa carreira, mas com o pezinho no chão. Certo, gente? Um beijão, semana que vem a gente se encontra com mais um tema aqui no Saberes e Viveres. Tchau, tchau! 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 Tchau!